Para minha liberdade, querido Marcos, para a família e amigos, oi meu amor, como você está? Oi tia, rainha, para minha irmã Beatriz Começa agora Pílulas de Afeto, um programa em que mulheres em situação de cárcere exponham palavras dos seus afetos Oi tia, estou descrevendo essa carta para lhe dizer o quanto te amo Você é um anjo que Deus colocou na minha vida Não sei o que seria de mim neste momento se não fosse você Meu amor por você é tão grande que mal cabe no peito Sei que você é somente uma tia emprestada, mas se tornou uma mãe para mim Se eu pudesse descrever o que eu sinto por você, eu definiria como amor, um grande amor Você é o grande amor da minha vida O jeito como cuida de mim e da minha filha, nem se eu vivesse eternamente eu poderia lhe agradecer No mais, meu amor, minha tia, é isso que eu sinto por você, amor Da sua filha de coração, PSD Pílulas de Afeto é um projeto que aborda a afetividade junto a mulheres que se encontram no sistema prisional É uma ação desenvolvida pela Secretaria de Segurança Pública por meio do Programa de Inclusão Social de Egresso do Sistema Prisional em parceria com o Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL